As histórias do Avô Cantigas E agora vamos falar de animais. Vamos falar de animais e de como eles são. Do periquito, do gato, do cão e outros mais também virão. Talvez uma girafa, um macaco ou um leão. É o fungagá da bicharada. Vamos todos aprender como vive a bicharada. O que é um cardume, uma manada. E vamos ver, não tarda nada, quem é que afinal tem a voz bem afinada. Vamos também descobrir uns amigos bestiais. Bem diferentes dos habituais. E vamos rir até não poder mais com as palhaçadas dos amigos animais. É o fungagá. É o fungagá. É o fungagá da bicharada.